Amiguinhos, faz um vídeo pra vocês com a turminha do Jardim Vamos cantar em homenagem às mães bem bonitas, bem pequenas, vamos lá? Olá mamãe, como vai? Como eu gosto de você Pra tu dar mais alegria Como eu canto pra você De novo, olá mamãe Olá mamãe, como vai? Como eu gosto de você Pra tu dar mais alegria Quando eu canto pra você Feliz Natal!